Boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um episódio de Ark Primal Fear E bem o objectivo de hoje é sangue de primals Ok nós precisamos de primal blood Precisamos mesmo ok nós para fazer a Cable vamos precisar desse sangue Deixem-me ver aqui Cable nós vamos precisar disso Nós no episodio passado fomos matar um primal carne no tipo sangue Vocês já me disseram que se calhar a motosserra não é a melhor forma de fazer aquilo Opa mas foi o que eu achei que era se fosse fazer mas afinal não Mas vocês também me disseram uma coisa muito interessante Que é aparentemente aqueles gajos do soube de fortes Eu achei que eles eram ridiculamente fortes mas aparentemente não Pelo menos foi o que vocês disseram Portanto eu decidi fazer uma experiência ok Eu estive aí a procurar criaturas primal e já encontrei primal raptor Está um aqui mesmo embaixo da minha base está um lá para trás E está Jade Primal Carnes para aquele lado está aquilo está para todo o lado E eu tenho dois feroxes ok Eu tive a ver qual deles é que tinha os melhores stats A FAME aparentemente tem os melhores stats Portanto eu vou pegar neste aqui no macho E vou mandá-lo atacar aquele raptor e vou ver o que acontece Simples eu vou estar em cima do grifo Aqui com a postulinha para pegar nele caso comece a correr muito mal Mas um gajo tem que experimentar estas coisas Deis níveis Deis níveis para aqui Tem que experimentar senão eu nunca vou saber se posso lutar com eles ou não Porque eu acho um bocado estranho não é? Eu preciso matar aqueles gajos para poder ter as criaturas mais fortes Mais fortes um bocado Um jogo mais fortes completamente Mas eu tenho que ter criaturas para lutar com eles E eu suponho que uma ofeira é que seja mesmo forte Portanto Deve ser isso Eles devem ser mais facos do que eu achava E deve ser Vamos experimentar Pessoal Não se esqueçam Deixem um like se não gostaram desta saga Para ajudar aqui nos vídeos E vamos matar criaturas Primal Porque se nós conseguimos sacar sangue neste episódio E talvez ainda vá tentar domar uma criatura celestial ou um demónico Porque aliás Eu estive a ver que eles têm um boé torpor Mas eu posso fazer estes narcóticos com o sangue de Primal Posso fazer estes narcóticos que eu ainda não fiz Porque eu ainda não tinha sangue E estes são 45 vezes melhores que os narcóticos normais E eu estou a usar estes Que é 36 vezes Estes são um bocado melhores Origin Eu ainda não posso fazer nada isto Mas isto vem a seguir a estes Mas para poder fazer este Eu vou tentar usar darts e setas disto Para tentar dar nó com o celestial ou um demónico Agora Estava para aqui um raptor Eu achei que ele era um alfa normal Porque tem aquele no boiro vermelho À volta dele Mas ele estava para aqui alguns Oh Onde 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 é que ele foi? Ele estava mesmo aqui em baixo Oh Pede Já está a dar música Está ali Olá Só que tenho 14 milhões de vida Ok Um bocado estranho Ah E outra coisa que eu reparei Eu estava a mandar o meu ferox atacar criaturas Para tentar entender a melhor forma de o mandar atacar E eu cheguei a uma conclusão Quando o ferox Aquilo já me está a tentar atacar aquele raptor Olha aí bro Cheguei à conclusão de que os ferox Não é? Quando vocês os mandam atacar e eles estão longe da criatura Eles mandam as bombas Que é o que faz dano Que é o que me interessa Mas quando eles chegam lá à beira da criatura Eles só mandam auto-ataques Por isso Não é de admirar que eu tenha perdido um ferox Para um demónico Thorny Dragon Porque quando eu o mandei atacar Ele basicamente saltou para a beira do Thorny Dragon Ou seja Só estava a fazer ataques Tipo só estava a mandar auto-ataques E eu quero que ele mande as bombas Portanto Eu quero mandar o meu ferox atacar De um sítio plano Que é para ele não sair disparado E mandar logo uma bomba Mesmo para a funcionheira daquele gajo Eu não sei onde é que ele está Eu não quero que ele venha atrás de mim Espera aí Vamos para aqui Vamos para aqui Ele não me está a atacar acho eu Não Ele está ali à frente Ok Qual era É este é o macho Eu quero mandar o Não mano Ele não está a vermelho e está a me atacar Não Eu quero mandar o ferox vermelho atacar aquele gajo Mano ele tem um range desgraçado Não é como o Carno Este tem muito mais range Tipo para dar agro É Espera aí Isto vai funcionar Ok Eu vou Vou meter-me aqui para cima de tudo Será que tem muitas árvores e não dá para ver nada Onde é que ele está? Está ali ao fundo Está ali ao fundo Ok Ferox Ataca aquele gajo Ferox Ferox Bro Ferox Anda aqui Vai não Ferox Anda 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 mais para aqui Porque é que me estás a atacar? Não Não Para ali Tem estas árvores todas aqui à minha frente Vai atacar aquele gajo Pronto Ele manda logo mísseis Quanto dano é que o raptor faz? Só Só O raptor só faz 5 mil dano? Ou o Ferox faz 14 mil Pois lá está e agora como está a beira dele só manda tipo auto ataques não é? Ele vai perder esta fight porque o outro tem muita mais vida Mas se eu conseguir pôr sempre a atacar de longe Anda cá Não, não, não Pega nele Se eu conseguir meter outra vez a atacar de longe Ui Que susto mano É um wyvern Se eu puder puser a atacar de longe outra vez Ele vai estar sempre a mandar a bomba grande E acaba por matar aquele gajo Mano eu achei que eles iam fazer tipo No mínimo 100 mil dano por aí Não sei 5 mil What? Afinal esses gajos são bem fracos Ok Vamos, vamos Vamos mandar outra vez o Ferox para lá para baixo Espera Eu tenho que ir buscá-lo aqui assim Senão não consigo mandá-lo Ferox Vai Como é que está o raptor? Está ali, está ali Ferox anda aqui atrás de mim Estavas preso aí no ar Anda aqui Anda aqui Ferox Anda aqui É que eu quero que tu mandes a bomba mesmo contra ele Ele não mandou a bomba, mandou-me mísseis Por isso não fez milhões de dano Vai, manda a bomba grande Sim Não Mandaste para muito longe Meu moço sim mano Afinal é super fácil matar este gajo Eu andava aqui com problemas Espera, então eu vou mandar o meu Ferox mais forte E já Vou mandar o Ferox mais forte Que é a fêmea Que é que tem os melhores stats Vai ali Ok, ok Anda cá Anda cá Deixa chegar mais perto senão depois tu não moves Vai matar aquele rato Vai Exatamente Bomba, granada Para de mandar essas Que essas Eu vou dizer que essas não presto Vinte e sete milhões Vinte e sete milhões Ele acertou-lhe Ele montou-lhe a bomba dentro da boca E depois explodiu Vinte e sete milhões mano O que? Espera, ele farmou o Raptor Não farmou? Ah, ele farmou o Raptor Espera, mas ele não deixou saco nenhum no chão Tu apanhaste tudo Nem sei onde é que ele estava Agora O que é que tu tens no teu inventário? Tenho hide só Hum, assim eu não vou conseguir farmar Eu vou ter que desativar a farm deles Basicamente Não há aqui saco nenhum Nem sei Prontos, mas eu vou desativar Não, mas Eu não sei se isto Espera aí Hum Harvesting settings Hum Resource harvesting Outra vez E isto também Tudo Ele para de apanhar tudo Quer dizer, quer dizer, quer dizer Este aqui não Ele assim apanha os recursos Agora Eu não sei se pegar nele E eu voltar a lançar Será que ele Se mantém as settings? Vamos ver Vamos ver Ah, provavelmente não é? Ok, ok Prontos Então eu posso usar este gajo Para matar Criaturas primal Assim fácil E vou conseguir ter sangue eventualmente Nice Como eu achava que este gajo era tão forte E este acabou de fazer 27 milhões Jesus mano Incrível Onde é que eu tinha visto outro rato? Era mais para aqui não era? Parece que era mais para aqui para a frente Era... Era onde? Era aqui? Eres tu? És tu não és? Deixa-me ver... Porquê que estavas no ar bro? Ok 3 milhões de vida Mano, se eu fizer 27 milhões... Coitado O maior problema é que eu nem sequer o beijo bem Com tantas árvores no caminho Será que eu tento atraí-lo mais para cá? Talvez Se calhar Oh Raptor Anda mais para aqui Que eu quero saber onde é que tu estás E assim onde te vejo Raptor Raptor Como é que estás aí bro? Oh Raptor Anda atrás de mim Vem cá E ele agora tinha um Pounce E deitava-me abaixo do grifo Eu andei-me para ali a campeã E ele só me fez 1000 de dano Yeah, porque eu neste tenho saddle Não dá para pôr saddles nos... Nos feroxes Não existe Saddles para eles Ok Vai ter que ser aqui Porque ele aparentemente não me quer seguir Prontos Na boa bro Não há problema nenhum Eu só tenho que te conseguir ver para mandar o Ferox atacar-te e depois ele trata do resto Vai atacar aquele Raptor E foge Eu não sei o que é que está a acontecer já E muita explosão e muito dano E morreu Não? Ainda não Tu ainda estás a disparar contra ele Tu mataste-o? Eu não percebi Tu formaste-o bro? Não era suposto de formar-se Espera, será que eu me enganei? Não Não era suposto de formar-se Oh! 2000 de armadura Quero! E isto, e isto, e isto Não era suposto de formar-se nada? É? Espera, ele não formou Onde é que está o... O que? 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 Ele não farma recursos mas come-o na mesma? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Existe alguma forma de desativar mesmo isto? Eu acho que... Eu acho que havia, não havia Hum... Eu sei, não me interessa Se ele conseguir formar-se também está bom Mas estes gays também não deram muitos recursos Pelo menos o primeiro deu nada de hide Ok, com entre estes gays funciona na boa agora vamos tentar matar os carnos que estavam ali para a frente basicamente no mesmo sítio que lutámos no episódio passado aquilo aparentemente dá-se por na boa carnos para lá vou levar para lá os ferexons, vamos ver se matámos tanto um novo que eu vi como o outro que deixámos da outra vez estava lá que ele tinha muita vida e eu não me queria meter com ele e pá, sacámos sangue nice, eu espero que a gente arranje sangue por favor, vamos lá ora bem, eu tinha visto um carno nem era ali para a frente, era aqui para trás não era por aqui que eu tinha visto, achou ali foi onde nós lutámos e eu vi um não era tanto para trás, era mais lá para a frente por aqui, não foi já não me lembro bem aquele Spino é especial é um Apex, ok, está aqui, és tu ok, 114 vamos usar a mesma estratégia vou chamar aqui o senhor Ferox, se faz favor tantos dingos aqui no chão nossa senhora vai matar aquele carno se isto funciona foi uma perda de tempo o episódio passado porquê é que ele manda os mísseis primeiro e só depois a bomba? nem acertou a bomba mas este faz 20 mil ok, este é mais forte espera aí anda cá sobe ok, pronto porquê é que ele não manda logo a bomba de início? aliás, um de vocês disse uma coisa nos comentários que eu tinha pensado mas depois não testei se dá para meter os Ferox em Turret Mode que eles não se mexem e só atacam ao longe se tiverem ataques longe será que dá para fazer isso? metê-los em modo de torre basicamente eles só atiram bombas não fazem mais nada, só atiram bombas deve ser fixe nós temos que experimentar isso mas para agora atira a bomba ground, bro para com os mísseis já? ele já o tinha morto ainda está a mandar mais para de mandar mais bombas, bro o gajo já está morto o Ferox às vezes é um bocado burro anda cá mano, porquê é que tu ainda estavas a atacar o gajo? às vezes não funcionas bem pera, pera, pera tenho que ver o que é que ele formou antes que me esqueça já ia deixar aqui as coisas no chão não, não, não vira grifo vira direito ok, obrigado sangue, por favor sangue, sangue sangue, vamos ok ok não dá hide nenhuma eu tenho mesmo que usar a motosserra para isso e não tem nada aqui no chão não tem há tem um saco que provavelmente tem uns itens fixos olá o que é que tens para mim? ah já feita finalmente tenho uma shotgun destas eu nunca a cheguei a fazer e olhem arranjei uma já feita quero isto, quero isto isto o resto não me interessa yes mano uma shotgun vamos experimentar esta shotgun eu nem sei se isto sai para alguma coisa olá tem alguma coisa que ele vai um tiro? quanto dano é que isto faz? oh e agora eu descobri que isto faz oil jugbugs eu acho que não havia uns jugbugs de sangue ah nem sei está ali um ding à porrada 5000? será que eu faço 5000 por tiro? hum 5000 por tiro é muito dano 5000 por tiro é muito dano mesmo? ok alguma coisa aí com vida queira levar assim um tiro nada de mais não é verdade aliás aqui deu spawn a muita coisa nova desde que estivemos aqui deu spawn a argis celestiais aqui nem sabia que elas podiam dar spawn neste lado deu spawn a pai 2 se não estou enganado está uma está ali em baixo está aqui está ali uma argis celestial nível 108 vai começar a fazer barulho em 3, 2, 1 depois eu me parecia e deu spawn aqui a outra de nível mais alto que está está aqui que nível é que tu és? 114 yep deu spawn a isto aqui agora não era isto que eu queria ver era um carne ou fiche havia um carne ou especial para aqui como é que ele está? carne ou? é que nós no outro episódio eu deixei-o para estes lados não foi? ele veio a correr para aqui e eu ignorei-o já nem sei já deu spawn também será que foi mais para ali? mais para este lado? talvez se eu começar a ouvir a música também eu sei que estou perto alguma carne especial? não eu vou ter que procurar carnes então já não sei onde é que está o outro que estava era suposto estar aqui mas já não o vejo desde que estivemos aqui de outra vez ok é é outro ok está aqui outro está aqui outro ok esta zona está cheia deles é incrível cheia como quem disse tem para aí três ou quatro mas isso já é muito para gajos destes já é muito vamos fazer exatamente a mesma coisa eu preciso de algum song eu nem sei quanto equivalei que vou precisar aliás eu quero fazer narcóticos não é? eu vou precisar de muito song vamos matar aquele gajo bomba a bomba ground primeiro bro para de fazer mesmo assim ele derrete-o e bomba ground 27 milhões mano que estupidez está quieto já chega pronto está bom anda cá para quieto passivo anda aqui pronto já destruíste a floresta estás feliz? espero que sim nice ok isto agora vai ser muito mais fácil tenho que ir aqui ao inventário dele antes que me esqueça por favor tens sangue os raptas não deram os caras não já dão sangue os raptas é que não deram mesmo nada incrível e quero ver o que é que ele tem no saco eu vou ter que matar mais gajos destes porque eles aparentemente dão um loot fixe ok vou ficar com estas blueprints nem sei se as vou usar e element uma carrada de element ah e a bala da shotgun que eu ainda não experimentei contra uma criatura com vida mas eu vi aqui um enforcer vamos experimentar tu tens vida tem 35 mil pão pão ok peraí não mas faz boidano não sei quantas balas dispara não mas faz boidano incrível aliás por falar em element vocês disseram perguntaram-me uma coisa se no meu mod de estruturas não tem aquilo para benectar as criaturas eu acho eu nunca usei isto mas eu acho que é o transmitter acho que é isto o tag transmitter eu não o posso aprender ok porque eu precisava de ter isto e eu precisava de matar ossos vamos ver portanto eu vou ter que procurar eu vou ter que continuar a procurar ainda não posso fazer aquilo por isso é que eu também não tenho opa é vida a piada também é procurar as criaturas não é se eu não tivesse que procurar eu acho que eu tinha muita piada ah eu preciso de mais carnos faz favor ou qualquer criatura primal na verdade eu já descobri que as posso matar fácil afinal aliás quanto sangue é que é preciso por kibble vamos ver aqui por exemplo não não vamos ver kibble no geral kibble kibble no geral eu preciso de 5 5 de primal blood para fazer cada um de kibble ok 5 de primal blood eu tenho neste momento dá para fazer 10 10 de kibble com isto e para fazer os narcóticos é 1 não é eu acho que é 1 de sangue por causa da narcótica eu vou tentar matar mais 1 ou 2 primals não deve ser muito difícil de os encontrar estou sempre a encontrar primals por aqui aliás se calhar até vou procurar mais para o outro lado quer dizer mas aqui é onde dá spawn os carnos e eu não sei onde é que dá spawn a mais criaturas primal na verdade se calhar vou continuar aqui às voltas e dar respawn e depois de ter algum sangue volto para a base vamos fazer kibble e tudo mais ah enquanto estou aqui até vou ver esta agia era de nível 100 e qualquer coisa eu estava a pensar de uma agia celestial que estava lá para trás que era de nível weld mas eu não sei quanto kibble é que precisa esta aqui que é de nível 100 e qualquer coisa deve-me dar uma ideia de quanto kibble vou precisar esta precisa de 5 e o que é o power down o que é que eu preciso não faço a menor ideia depois nós descobrimos pronto mas se tem 5 vou tentar fazer 10 eu já consigo fazer 10 de kibble provavelmente não vai ser 10 que é preciso mas não gosto de correr riscos vou procurar mais primals eu acho que consegui ok ele matou um primal carne mas eu peguei nele aliás eu desativei tanto o harvesting de recursos exatamente como do loot que eles dropam e peguei nele antes dele conseguir ir lá comer o carne portanto tu ficas aqui que é para não fazeres nada vamos experimentar a picareta talvez a picareta dê mais sangue não tenho certeza vamos experimentar ok não não dá não dá mesmo nossa senhora vou experimentar outra vez a motosserra eu acho muito estranho a motosserra não dar sangue muito estranho mesmo porque eu uso isso noutras criaturas e elas dão-me sangue vou ter que procurar outro carne mas esta estratégia funcionou que é para além de ter as duas coisas desativadas eu tentar pegar no ferrox antes de ele matar antes de ele comer o carne e aparentemente isso funcionou desta vez vamos ver se funciona uma segunda vez ora bem senhor ferrox vamos ver se isto funciona vai ali manda aquele gajo e eu vou já atrás dele pronto não anda cá anda cá anda cá para de fazer explosões o carne não está no chão está ok funcionou outra vez larga-me boé eu estar aqui à beira das explosões mas não nada devia comer aqui o carne não porque é que eu ah eu pensei que não ia chegar ao carne afinal cheguei pronto também não funcionou mas também esta já tem sangue suficiente eu estou a pegar nas blueprints todas provavelmente não as vou usar todas mas ou é o mais certo é vou usar a melhor mas assim vou apanhá-las todas pronto quanto já tenho cheio de coisas destas 88 de blood será que eu tento procurar quer dizer eu vou vou para a base se eu encontrar mais algum carne ou pelo caminho experimento experimento usar a motosserra se não pronto experimento a achar a próxima também já temos sangue suficiente vamos por aqui ora muito bem base nós já temos sangue suficiente para fazer o que queremos portanto vamos já tratar disso aqui vamos meter para aqui estou cheio de coisas cheinho isto aqui ainda não sei para que é que isto serve mas vou meter as blueprints todas aqui para dentro depois eu vejo com quais delas é que vou melhorar a minha armadura nem sei naquelas estão estão para aqui mas provavelmente isto dá já tenho alguma hide só tenho esta já o outro eu farmei com a motosserra de um bué hide e este se não der nada pronto e sangue e um monte de element nossa senhora ridículo estou a deitar tudo fora necessariamente eu tenho um aqui para dentro não tenho ah está aqui eu vou deitar estes fora não me interessam agora vamos fazer aqui consumables kibble não não é boss é isto celestial vamos tentar fazer 10 ok nice 10 de kibble incrível pronto deixa-me beber que eu estou chido cedo aqui já vou ter 10 de kibble desta agora 10 de kibble vai-me tirar 50 de kibble daqui e o resto vou tentar fazer narcóticos provavelmente espera aí eu tenho narcóticos dos azuis tenho tenho ok ok drugs aqui narcóticos eu posso fazer disto nice faz um monte yes já tenho a kibble toda como é que está está aqui espera só deu para fazer 4 de kibble eu pensei que tinha dado para fazer bué afinal estava enganado o que é que me falta feathers caustic feathers espera aí quantas penas é que eu tenho deixa-me ver aqui para dentro penas tenho bué destas bué destas estas é que estão a falhar mais alguma só estas 4 deixa-me conferir é só estas esquece só estas falta-me dos dos verdes é a única coisa que me falta ok então se calhar com mim ia matar um verde aí qualquer vou ter que matar um verde qualquer aliás vou deixar estes a fazer os não não vou nada deixa eu fazer não não vou deixar fazer os narcóticos só quando eu acabar a kibble e tiver a certeza que tenho toda a kibble que quero não é difícil matar os caustic agora porque dá-me zera porque eu não tinha muito dano agora eu só simplesmente vejo um passo por ele one shot e vou lá com a motosserra para ver se aliás vou lá com a motosserra vai-me dar um monte de penas só preciso de encontrar um é só isso mesmo tu és o que? caustic featherlight nível 102 nice primeiro e desci muito primeiro elemental que vi logo caustic é isso que me interessa é isso espera não tem que ser papagaios já nem me lembro nos outros também dá ou era só papagaios já não me lembro peraí vamos matar isto mesmo qualquer das formas pois pronto agora aí mas eu não o que está a passar ali mano caustic mega raptor dark featherlight oh vai haver aqui uma morte incrível deste povo todo peraí peraí deixa-me ganhar lanço aqui eles estão vamos assim pronto tudo morto é o que me interessa aliás eu aqui provavelmente posso o problema é que ele está na água que eu acho que não posso usar lá a motosserra ainda bem que este aqui do lado ok tu dás-me penas também dá penas ok tinha-me esquecido aliás os dark também dão ou é os light só que dão de tudo nem sei deixa-me não não dá é sério aliás dá-me penas este também dão de todos os tipos também dão caustic feathers nice e aquele ali só que aquele está na água também mas vamos lá tentar buscar um bocado penas op onde é que ele caiu está ali e tal pronto os caustic feathers já tenho boas está cheio de criaturas elementals aqui agora à beira da minha base não é difícil de arranjar isto portanto siga para a base ora bem tu dás-me as penas que tens para aí nice obrigado eu volto para aqui e agora sim eu acho que tenho o material todo que preciso mais algumas penas extra não quero fazer eu já tenho 4 de quibola só quero 6 6 puxa 6 nice não citranol ai eu não sei quanto é que vou conseguir fazer como é que me acabou isto eu esqueci-me de meter fertilizante e acabou por morrer tudo ali já já estão crescidos porque é que não estás a ir buscar ali quanto de quibola é que me fez 5 de quibola eu podia tomar aquela argi mais fraca será que tento fazer isso em vez de estar a arriscar e ir para um homem mais forte não faço a menor ideia vamos aprender porque eu não sei o que é que elas fazem eu não quero estar a arriscar muito também 5 de quibola chega para aquela argi agora eu vou fazer o resto vou fazer não 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 vou fazer narcóticos aqui faz um monte de narcóticos ok e isto vou transformá-lo em em balas com narcóticos eu tenho estas balas aqui usei-as uma vez não é preciso e agora eu desbloqueei acho bullets é aqui exatamente ok é exato faz tudo se você for até agora só digo podiam dropar estas também as criaturas não é só dropam das azuis eu nem as desbloqueei e ok 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 dá-me isto tenho 44 balas desta e tenho 160 destas provavelmente vai funcionar não tenho a certeza sim vamos tentar tomar uma criaturas aliás aliás não é que eu já ia imã juro se me vai dizer que eu preciso de primal blood para fazer a saddle daquela argi eu vou ficar mesmo chateado mesmo chateado argi 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 não está bicho ok celestial não celestial hide celestial hide mano eu não tenho muita eu não tenho muita celestial hide porque não não é isto não é que está eu tenho para aqui alguma porque eu farmei foi o ferox que se farmou não fui eu onde é que está a minha celestial hide aqui 224 vou ter que farmar celestial hide ainda nossa senhora que eu achei que já tinha isto mas o que é que é preciso mais ah o resto é fácil ok preciso celestial hide pronto mais uma saída da base como é que vamos fazer tinha lá outra argi mais fraca à beira daquela mas como é que eu a vou matar alguma criatura celestial mais porra nós não tínhamos visto os halos nós tínhamos visto celestial halos ali para trás será que eu mando o ferox nunca não sei se vou arriscar tanto muito honestamente hum talvez talvez mande talvez tenta trair um dos halos para mim para separá-los porque eram dois e depois mando o halo matar um ou o halo ou o ferox matar um e também assim tenho duas oportunidades de sacar a hide eles também não eram de nível super alto portanto não estou com muitos problemas com muitos problemas em matá-los eu podia domar o halo em vez da argi ah mas a argi era fixe voava e é muito mais seguro estar no céu do que estar no chão onde é que eles estão? eles estavam para aqui aliás estava o reaper o omega reaper estava para aqui hum portanto eles era aqui era aqui era aqui no meio se não estou enganado o omega reaper seguiu-me até ali abaixo portanto deve estar ali para baixo e os halos estavam aqui ahaha me parecia quantos é? só está um? ai não aquele também é celestial halo celestial halo ok 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 vamos tentar atrair um até mim eu não sei se eles atacam muito longe vou simplesmente mandar um tiro a um e vou tentar afastá-los ah eles estão demasiado longe um em cima do outro mais ou menos como é que eu vou só atrair um? tu? não ah tu? mano assim não dá vou ter que lhe mandar um tiro com isto olá tu? se faz favor exato exato lá atrás de mim ah tá bem eu estou a ouvir tu estás a fazer barulho pronto ele está-me a seguir o outro não ok eu consegui eu consegui separar os halos que era o objetivo eu não sei se ele não me está a seguir ele não me está a seguir não faço a menor ideia o que é que temos para aqui perigoso? nada de mais aló aló onde estás? está ali embaixo está ali embaixo ok ok eu acho que isto é o ideal que podia ter acontecido quer dizer mais ou menos porque o Ferox vai ter que descer por aqui e o Ferox eu quero que ele vai ter com ele de frente Ferox ok agora Ferox faz assim faz assim confia em mim vai para ali vai para ali Ferox pronto ok ele já caiu agora é só atacar mata aquele gajo bomba uau assim fácil espera não 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 espera para de despedir coisas target o aló ainda está ali vamos rezar para que ainda esteja ali não consigo ver nada o que é isto que está aqui no chão? quem és tu? o outro aló está para ali será que mata aquele também? ou se calhar não espera aí deixa-me armar isto num instante dá-me hide montes montes hide ok já tenho mais que suficiente para fazer a cela ok ok obrigado 2500 nice eu vou deixar aquele aló ali caso eu precise de mais hide vou matar aquele mas isto foi fácil assim já temos hide já podemos ir fazer uma saddle e domar uma argi vamos ok isto deu mais trabalho que é o que eu achava que ia ser eu achava que ia fazer logo a saddle e sigamos logo disparados não afinal havia muita coisa que eu ainda não tinha feito siga para a base ora muito bem já posso fazer o que eu vim aqui fazer ora bem isto aqui para dentro isto também já tenho dois disto aqui como é que se chama? celestial soul ainda vou descobrir para que é que aquilo serve mas deve ser útil ora bem ah não não sim ok está aqui em cima não estava a ver faz uma coisa destas que é isto angram origin argi summon ah e aquela argi que anda sempre a voar para trás para frente ok e eu podia dar summon ah ok posso dar summon a uma normal como acho que dão spawn por aí ok não custa muito por acaso nada mais ok pronto já temos a saddle já temos a kibble agora só preciso dar knock só preciso dar knock ao margi ah como se isso fosse fácil eu não sei se ela primeiro eu não sei se ela é muito rápida não faço a menor ideia eu estou a esperar que consiga fugir dela com um grifo ok eu espero que consiga o grifo é rápido boa é rápido e eu espero conseguir fugir da argi ah e não sei se ela tem ataques de ir para longe olha está um destes gajos que eu não gosto aqui em baixo olha aí ainda vou tomar um gajo daqueles mas não vai ser agora ah vamos lá vamos para ali estavam duas aris eu ainda não sei qual delas do mar ora muito bem onde é que estava a argi que estava aqui vai começar a chover obrigado estava a argi que não chovemos lá aqui não foi? ou estou muito enganado és tu? ok é aquela 108 5 de kibble mas estava outra aqui deste lado será que também custa 5 de kibble? eu acho que esta era de nível mais alto 6 de kibble ok vai ter que ser aquela vai ter que ser esta 5 de kibble certinhos não 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 porque é que aquele gajo deu o agro em mim não eu vou matá-lo que é para ele não me chatear vai cá meu ai falhei mano bati no chão saí disparado e falhei o ataque não onde é que tu estás? anda aqui pronto 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 está morto ok não me bem chatear agora ela provavelmente vai vir atrás de mim e eu quero tentar atraí-la naquela direção oh não sim para ali para ali naquela direção para ali costuma ser mais seguro um bocado tenho aqui outro gajo que eu queria matar este gajo aqui em baixo este Archaeopteryx de fogo porque este gajo dá um agro e eu não quero não quero problemas enquanto estou no ar a tentar dar nó com uma ou mágica pronto se ela vai vir atrás de mim eu vou tentar levar-la naquela direção é eu acho que é a melhor agora onde é que ela está? está ali eu vou usar esta vou deitar isto de fora que eu estou a me ser para esquecer fora 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 pronto vou meter as novas balas aqui nice e bem agora é só uma questão de fazer as coisas espera aí vamos parar aqui em cima primeiro vamos parar aqui não 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 aliás aliás para cima porque assim posso usar o dar o swoop e sair disparado ok se eu estiver de cima para baixo é melhor onde é que ela estava? está ali está ali está ali ok vir-te assim ok agora para para ok agora acabei disto vamos ver vamos rezar para que não faças nada muito perigoso pás pás ok foge uau estes darts fazem bué torpor 83 mil torpor ok onde é que tu estás? ela estava-me a seguir eu saí do range portanto ela já acho que eu ok ela já se cansou tal 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 ok ela já está a seguir foge ok já vem 190 mil torpor ok já vem 200 mil torpor isto vai ser muito mais rápido que o que eu achava ah não consigo ver de certamente ai tal tal ah falhei op op ela já está em torpor run é isso? acho que está acho que está não não vais para a água não não vais para a água não para a água não por favor não vais para a água ok tal não caes nem água e sai de água sai de água sai de água e ok nem preciso disparar ok não caio nem água incrível ok ok está seguro para aqui? então não 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 este grifo não pode estar aqui grifo morre ok já está há mais alguma coisa perigosa? eu não sei não faço ideia o que é aquilo? não aquilo é um galo não não está ok senhora formiga chata tudo de formigas chatas é tudo para morrer ok ok argi 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 está tudo bem contigo? espero que sim toma 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 dois ou três ou sete o que tu quiseres pau como como argi vou ter que tomar um nível mais alto eventualmente power down nem vi o que era isso aparentemente é só não faço a mínima ideia o que é power down olá argi primeiro vou guardar este e vamos dar um passeio com a nova argi de ti o que é que eu quero guardar? nada nem por isso quero isto a minha sniper é melhor que esta isto 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 timing helpers também pode vir pronto e o resto? está bom está bom anda cá argi está quietinha ok nice nossa senhora aquela é grande nossa ok argi até é rápida mais ou menos ok o que é que tu faz? vamos ataque normal ataque básico faz 22.100 pontos nossa senhora que incrível ataque secundário é pegar em criaturas yep C também é pegar X é fazer isto laga-me o jogo todo eu não sei o que é que ela acabou de fazer mas isto lagou-me o jogo de uma forma agressiva espera aí lagou-me porque eu estava perto do chão como é que se faz mira com isto? isto não faz muito sentido como é que eu faço mira com isto? tipo eu uso e aquilo vai em passitos aleatórios como é que se faz mira com isto? ok isto faz 6.000 e depois fica a fazer dano what? estão-me a ter aquele gajo assim? what? espera aí ahn ok já teve 23 níveis toma isto toma toma como disto e bom é material como é que ela formou eu nem sei o que é isto é do gas bag ok ahn nice nice temos uma criatura estúpida forte vamos pôr-te níveis aqui em vida vamos pôr-te 2 milhões de vida é sempre 2 milhões e depois 1.000 é damage e pá vamos ver o que é que somos capazes de fazer com isto ela só está no nível 215 ok nem é de nível alto nem é de nível alto sequer vamos toma lá isto ok o que é que eu posso atacar com isto que vá servir de exemplo para o que é que esta área é capaz de fazer hum hum não faço a menor ideia não faço a menor ideia eu podia procurar umas criaturas primal por aí mas eu não sei eu não sei como é que eu aliás existe mais alguma coisa eu não sei o que é que fiz ah isto é powered up é aquilo que está powered up use control to power up control c ah e o que é que isso faz faço mais dano é quanto dano é que eu faço morre já já faço mais dano uh ok nice faço mais dano basta já sei já sei com quem é que eu vou lutar vou me bingar é a vingança chegou a vingança do ferox hahaha eu vou fazer isto porque eu acho que posso atacar a longe com isto não é tipo eu ataco e isto vai para baixo e acerta em coisas eu acho que sim ah não sei vamos experimentar vamos ver o que é que conseguimos fazer com isto o power up ah ok tu perco boa energia com a cena do power up eu acho que é isso que está a acontecer porque ela tem boa energia mas a energia está a acabar bem rápido podes parar com o power up eu não sei aquilo faz dano isto aqui faz dano olha deixa-me ver olha lá ela parte as pedras todas tal faz algum dano ela parte tudo pum já dá a cabo tudo pronto vamos parar aqui em cima porque tu precisas de energia aparentemente ousa let go faço isto parou não é power down ok pronto ela está está normal vai recuperar a energia por aí não é espera espera já sei era aqui era aqui à frente ele está aqui dentro estás aí não estás aha ele ainda não tem a vida toda ia bem me parecia ora bem como é que houve não não isto ok power up e agora chega aqui e vamos por isto tudo alegar-se vamos lá aqui pronto matei alguma coisa chau filho morre nossa senhora que eu faço tanto dano que cena estúpida mano uau eu faço mano que dano estúpido que ele fez que este gajo fez oh mais coisas oh mano eu quero experimentar este gajo agora mais coisas aí para matar eu estou muito tentado a ir para ali para o meio da cena dos grifos e arrebentar com tudo problema tem chaos e spirits lá e estes gajos são um bocado são um bocado mais pouco complicados mas eu queria encontrar aí mais criaturas de demonic e assim e celestials aliás onde é que nós vimos o celestial ferox e o celestial está aí lá estava ali para o meio eu nem me lembrei desses mas olhe nós eventualmente ainda vamos do mais gajo anda cá senhora de demonic eu não gosto das gajos eu vou matá-los todos que nível és 24 toma lá então não não era isso que eu queria fazer não é que ele está está ali e ataque das penas manhosas ok ele deu-lhe um anjo ele morreu logo ele morreu automático ok morre eu suponho que seja apenas que ela está a atirar não é é um pássaro e faz uma cena que atira umas coisas estranhas apenas elétricas ou lá o que é que fazem muito dano oh mano que ah não admira isto é o power up é passamos de até somos fortes e fazemos 20 17 quanto é que era 20 e tal milhões às vezes para eu carrego num botão e tudo morre cheio de taco eu tenho a que ver esse luto todo que eu estou para aqui a apanhar e há matar criaturas aliás aliás nós vimos aquele carnau ali atrás eu quero ver quanto tempo é que demora eu matar um gajo daqueles eu nem preciso de usar o ataque forte eu posso simplesmente mandar auto-ataques assim e mato pois pronto aliás vamos desativar isto que é para eu não não perder a energia toda mano que incrível adoro este gajo então se esta Anji tem este ataque ridículo eu quero ver o que é que os outros têm eu quero ver o que é que um Tyler tem o que é que ele manda um laser e mata tudo só se for vou ter que parar aqui para recuperar a energia mas nós já vamos lá ver o carnau exato é aquilo ali embaixo não é isto não aquilo é um origin carnau não não aquilo é um origin não é um primal o origin é uma coisa que eu não me quero meter não não obrigado se fosse primal então eu vim até aqui e não tenho nada para lutar quer dizer tenho outro halo se calhar vou lutar contra outro halo provavelmente se calhar até me aparece algum primal carne ou aqui para trás ou um primal qualquer coisa exato está ali está ali a Reaper ok olá Reaper quanto dano é que tu leves seu cargar neste botão altamente aliás vou cargar em mais primeiro vou dar aqui power up e senhor Reaper ou senhora Reaper uau Jesus tanto dano tanto dano que coisa estúpida outra vez aqui aqui assim só lhe acertei com um bocadinho porque isto sai à minha volta e depois fica a dar bué dano é o burn morre faço-lhe 8000 por aí imaginem bem passou de 100.000 para 8.000 é pronto mas já está morta é o que interessa yes morrestes nice mesmo uma criatura que eu iiii pera pera estou sem energia para e desativa aí o poder ok mesmo uma criatura que eu faço dano reduzido iam eu fiz aquele dano todo foi um bocado estúpido agora aquele ala que estava ali o ala já não faço dano reduzido vai ser one shot basicamente aliás será que faz não eu não vou fazer sem o power up porque eu não quero estar a correr riscos também power up ok e aló está tudo bem contigo espero que esteja bro toma lá uma cena destas ija surma é sim é pumba e já está morreu vamos pegar aqui na motossega só para ter mais disto só para não ter que estar aí de propósito buscar outra vez e um monte de celestial hide incrível não deixa-me subir power up por que é que eu não consigo pegar nela por que é que eu não consigo pegar nela por que é que eu não consigo andar na 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 aliás e tu tinhas tanto loot mano a maioria não interessa na verdade a maioria é fácil arranjar ômega os ômega não são assim muito comuns o resto pronto mas por que é que eu não estou a conseguir andar na argi ok não estava a perceber por que é que não estava a conseguir andar nela nice bem pessoal vamos deixar este episódio por aqui finalmente chegámos às criaturas celestiais temos aqui a nossa argi que é estúpido forte é mesmo estúpido se o ferrox era muito forte isto eu não sei o que é dá um shot a tudo é ridículo mas pronto já temos a nossa primeira criatura celestial a partir daqui é só para cima nós agora matámos tudo e mais alguma coisa só se gostarem deste episódio não se esqueçam deixem um like ajuda bem nos vídeos eu fico-vos muito agradecido e se querem ver mais vídeos de Ark não se esqueçam se vocês ficarem aqui no canal e nós os vemos no próximo episódio tchau tchau